A diferença é, o temporário, quem paga é a agência o intermitente não, é quem contrata. Outra coisa que é diferente é, o temporário ele vai até a empresa prestar seu serviço, ele vai todos os dias pra substituar alguém, o intermitente não além de ser um contrato indeterminado o intermitente vai a critério do empregador, olha eu preciso que você vá só aos finais de semanas garçom, aquelas pessoas que trabalham em quiosque, entendeu vai duas vezes por semana e não precisa ser oito horas sim duas horas, entendeu ele não tem essa fixação de horário Música Música Legenda Adriana Zanotto